Olá, mais um programa Visita na TV começa agora e hoje nós vamos falar de uma profissão que muita gente acho que sabe o que faz ou não sabe, enfim. Ele vai nos falar dessa profissão, até porque ele é profissional dessa área por formação, por experiência. Estou aqui com o Daniel Brusson, ele é designer gráfico. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Daniel, o que faz um designer gráfico? Vamos do começo. Ah, pode fazer várias coisas. Tenho o designer gráfico voltado para impressos, trabalho com revistas, ilustração, pôsteres, esse tipo de coisa, programação visual para shows, para eventos, para lugares públicos e tal. E tenho o design mais voltado para o digital, para a internet, para sites, design de sites, até design de navegação, de interface, até a parte mais de programação, assim. E daí tem a parte que é voltada para mídia, tipo televisão, cinema. Que é a sua praia. Que é a publicidade, isso. Que é a sua praia. Vídeos, né? Em geral, mais vídeos. E como começa esse processo aí? Até para o pessoal entender. Um cliente te contrata, tem uma ideia ou você fala assim, ah, eu tenho só essa ideia, se vira nos 30, Daniel. É mais ou menos por aí ou não? Ah, eu tento sempre colocar a ideia que eu queira mais fazer, assim. Mas, normalmente, o que acontece é eu ser chamado por uma produtora de cinema ou por uma agência de publicidade para prestar um serviço para um cliente deles. Então, o cliente contrata a agência de publicidade e eles bolam mais ou menos o roteiro, a ideia, o que tem que ser. E daí me contratam para fazer. E aí a execução, a parte criativa de direção de arte e tal, e direção normalmente fica na minha mão daí. Aí você se vira nos 30. A gente vai ver alguns vídeos aí que estão passando aí para o pessoal saber o que a gente fala assim de vídeo. Você faz alguma coisa com clipes também, né? Eu vi o do Clube América, Clube América. Como que foi esse processo aí? Foi bem legal, foi um dos trabalhos mais legais. É bem legal, é isso. O Clube América é uma banda daqui de Sorocaba e a gente tem uns amigos em comum. E eles são uns caras agilizados, assim, que lançaram o disco em 2013. Inclusive lançaram nos Estados Unidos e tal. Eles têm uma produção lá também. E eles queriam fazer um clipe em animação. O meu trabalho principal como designer está voltado para animação. Eu sou diretor de animação e já faço isso desde a faculdade, assim. Sempre gostei. E daí eles me chamaram para fazer. Eles falaram, a gente quer fazer um clipe com você. Essa é a música, mas a gente não sabe mais nada. Se vira, nós somos amigos, se vira. Então, assim, pode fazer o que você quiser. A gente confia no que você quiser fazer. E isso também é legal, né? Sim. Você dá uma resposta, mas é o melhor, né? É, o melhor cenário, assim. A melhor coisa que pode acontecer. E foi isso, a confiança total. Eu me enfiei no clipe por três meses, assim, meio que sem sair de casa. E eles não viram quase nada do processo. Eles viram quando já estava quase pronto. E eles adoraram, assim. Foi bem legal. Eu encontrava eles de vez em quando. A gente falava as coisas do clipe. Eles, nossa, estou curioso para ver e tal. Mas você deixou suspense, né? É, agora é. E como que é o seu trabalho aqui em Sorocaba? Você tem um quartel general? Tem um escritório? Como que as pessoas te procuram? Não? É só através das agências? É o caminho mais prático? É, as agências, elas só funcionam para publicidade, né? Eu moro aqui em Sorocaba, trabalho em casa. Eu tenho um quarto lá que é meu escritório. Estúdio, barra escritório. E o contato vem, assim, normalmente vem pela internet. Eu divulgo meu trabalho no site e tal, em redes sociais e tal. E aí o pessoal me procura, assim, ou por telefone ou pela internet. Eu trabalho em casa, normalmente. E você teve uma experiência no exterior aí também. Conta um pouco para a gente. Como é que foi aí esse convite para ir para outro país? Como foi a sua experiência lá? Profissional e pessoal, tá? Porque às vezes o profissional você vai com uma expectativa, mas o pessoal é mais bacana, enfim. É, eu tenho um amigo de faculdade, o Ian, que mora na Noruega já há uns três anos, quatro anos. E ele tem um projeto lá que é um aplicativo para imprimir fotos no Instagram, assim. Você seleciona as suas fotos no Instagram que você goste mais e manda para esse aplicativo dele e recebe as fotos impressas pelo correio. Oh, legal. E aí ele está já há alguns anos desenvolvendo esse projeto e daí, em 2012, em 2012 ele me chamou para ir lá para ajudar. Ele estava precisando de ajuda para montar o site, para bolar maneiras de divulgar o aplicativo e tal, o trabalho dele. E daí eu fui para lá. Fiquei um mês com ele na Noruega trabalhando nisso. Eu não ajudei muito na hora, eu acho. Por isso que eu falei das experiências pessoais. Mas foi legal conhecer um país diferente, outras culturas e tudo mais, né? Foi, foi fantástico. Aproveitei para dar uma volta. Tirou as férias daqui, né? Claro. Um pouquinho. Depois fica uns meses enclausurado aí, fazendo outro projeto, é bom, né? Exatamente. E fale para a gente, o que você orienta ou dá de dica para o pessoal aí que está querendo entrar no mercado de design gráfico? Tem mercado de trabalho? Está crescendo? Como funciona no interior? Ou consegue abranger todo mundo aí? É, tem uma demanda muito grande de trabalho de animação. Principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu não conheço o mercado daqui de Sorocaba. Eu não tenho muito contato, na verdade. Aqui em Sorocaba eu tenho contato mais com coletivos de cultura, de arte e tal. O pessoal do Rasgada, coletivo, o pessoal do coletivo Sem Boturantim. E com quem eu já trabalhei, todos eles. E com a cena musical daqui de Sorocaba, que é muito forte. E eu estou sempre meio que ajudando quando o pessoal precisa. Aí o mercado de animação é muito forte em São Paulo e tem muita demanda de trabalho. Sempre falta profissional, assim. Eu morei em São Paulo três anos. Pouco mais de três anos. E lá trabalhei com animação num estúdio, primeiro. Um trabalho fixo, assim. E depois de um ano, mais ou menos, eu já virei freelancer. E passei a trabalhar para outros estúdios lá de São Paulo. Os estúdios que eu digo são produtoras de animação. Tem muitas lá em São Paulo. Essas produtoras são normalmente contratadas pelas agências de publicidade. Então, com essa rede de contatos que eu fiz lá, nesses anos, eu resolvi testar, fazer daqui. Já tinha vontade de voltar para cá. Você é daqui? Eu sou daqui. Já tinha vontade de voltar para cá. E daí eu falei, bom, tem esses contatos na mão já. A gente acaba conhecendo muita gente. Eu tenho muitos amigos também que vieram de Bauru, da faculdade. Foram comigo para São Paulo. A gente trabalha meio que na mesma área. Então, eu estou sempre falando com muita gente, assim. E aí os trabalhos acabaram vindo. Como tem uma demanda legal e tem muita amizade no meio, assim, né? Eu estou sempre conversando com todo mundo que precisa de trabalho ou que não pode pegar um trabalho e acaba passando para mim. Legal. E eu faço isso muito também. Estou quase sempre sobrecarregado e acaba passando coisas para frente. Então, é um bom mercado, né? O pessoal que está aí querendo entrar, fazer as faculdades. As faculdades em Sorocaba agora também tem design, gráfico. Então, o Niso, acho que outras faculdades. Vale a pena, né? É, é um bom mercado. Tem muita gente boa trabalhando. Eu acho que a animação brasileira tem uma força muito grande. Assim, nos últimos anos, a gente teve vencedores de festivais aí no mundo inteiro. O festival mais importante de animação do mundo é o de Annecy, na França. E esse ano, quem ganhou foi um longa brasileiro, o Menino e o Mundo. E no ano passado também foi um longa brasileiro que ganhou. Então, tem muita gente boa trabalhando, assim. É um meio bem legal. Bem legal de se inserir, assim. É, tem alguma dica para quem está pensando em entrar? Ó, pensa aí, eu brinquei e falei com você que eu não sei desenhar nenhuma casinha, né? Porque fala animação, fala em desenho e tudo mais. Aí você falou, não, mas nem sempre precisa. Não é bem só por aí, né? Não, nem sempre precisa. Eu acho que é um campo muito vasto. Porque você desenha muito bem, né? Você gosta. Eu sempre gostei de desenhar. Essa é mais a minha linha, assim. E eu só desdobrei o desenho para animação, que é a mesma coisa para mim, assim. Mas aí você tem que achar a sua linha mesmo. Às vezes você tem um trabalho mais com tipografia, um trabalho mais com diagramação, mais com editorial, que é design para revistas, para livros, para impressos, assim. Ou mais para a internet. É mais achar a linha. E, assim, fazer amizades e cuidar dos amigos que você tem no meio. Assim, é meio que uma coisa de todo mundo se ajudar, eu acho. Uma corrente bacana, né? Na área. Legal. Bom saber como funciona esse mercado. Saber aí um pouco mais a animação. E você também que assistiu, está conhecendo um pouquinho mais. Muito obrigada. Eu vou deixar seus contatos aqui no GC, passando o pessoal e te adiciona, acessa seu canal no YouTube, na Vimeo, enfim. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, obrigada, senhor. Esse foi Daniel Brusson, aqui no Visita na TV. E você continua com a programação, que tem muito mais.